Música Estamos começando mais um programa Trocando Ideias do Festival. Hoje falando mais uma vez aqui do Centro de Artes e Convenções da UFOP, Parque Metalúrgico, nas instalações do Museu de Ciência e Técnica. E hoje vamos receber aqui o multiartista, Raul Barreto, que é palhaço, ator, malabarista e atirador de facas, né? Faz de tudo, né, Raul? De pôr com tudo, né? Agora, como que começou esse trabalho, né? Você formou, na verdade, engenharia. E aí passou para a arte cênica, para esse trabalho múltiplo aí. Como que foi essa coisa? A vida dá volta, né? Eu estava na faculdade, acho que no terceiro ano, fazendo engenharia. Na verdade, antes de fazer engenharia, eu era atleta, jogava polo aquático. Então, minha vida era esporte. Então, para pegar a seleção, ia treinar. Piscina, 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 nada me agradava. Daí, no terceiro ano, eu descobri que eu não gostava, resolvi ir até o fim. Já estava lá mesmo, né? Aguardar a família, né, Raul? Até o diploma. Mas já comecei a fazer teatro nesse, no terceiro ano mesmo. Comecei a fazer teatro, alguns cursos livres. Fui me encantando. Com aquilo, aos poucos, então, eu fui abandonando e me dedicando mais ao teatro. Mas foi tranquila essa transição? Você deve ter sofrido uma resistência enorme, né? Muito, não. O meu pai é um self-made man. O cara começou como office boy e virou vice-presidente do Banco Mercantil de São Paulo, que era um banco tradicional. Então, os valores dele eram dinheiro. Mas até, quando eu rompi de fato com isso, eu falei, olha, eu sou idealista e sonhador porque você me deu condições disso. Então, caráter é uma marca que você deixou a mim para sempre. Então, a tua herança é essa. Não vou fazer as coisas para te agradar. Daí, ele concordou. Eu fiz uma carta. Ele se emocionou com a carta. Hoje em dia, ele vê todos os meus espetáculos. Adora, me incentiva. E você está falando exatamente disso, de ser idealizador, de fazer o que gosta. Você consegue isso dentro dessa área da arte cênica, de executar os projetos que você realmente acredita? Porque esse mercado, às vezes, é um pouco cruel. Eu vou dizer o seguinte. Eu acho que, hoje em dia, a gente virou empreendedor mesmo. Os Parapatrões, hoje, são uma empresa empreendedora. Então, hoje em dia, eu tenho certeza. Eu acho que 10% do meu tempo é com coisa prazerosa. Acho que a coisa do palco é 5%. Porque a estrutura de produção ainda é muito precária. Então, você tem que estar sintonizado com todas as etapas de criação. Então, a gente está numa fase. A gente tem um teatro na Praça Roosevelt, onde a gente, quando não está em cartaz, a gente programa essa sala, recebe pedidos de muita gente. Tem toda essa administração do espaço. No paralelo, tem uma coisa que é grande, que é um circo. Que é o Circo Roda Brasil, em sociedade com o Grupo Piafraus. Que é um circo de 720 lugares, que emprega em torno de 60 pessoas. Então, você tem também, são sete carretas. Então, tem circulação do espetáculo. Então, isso também é uma coisa grande, que nós temos que gerir também. Aí, a agenda do grupo, festivais, teatro. Então, fora o acúmulo das coisas pessoais. Então, o lado pessoal acaba ficando em quarto, quinto plano. E a gente dedica mesmo, tanto eu quanto o Hugo, que são os geradores desse negócio, a gente trabalha, em média, 16, 17 horas por dia, de segunda a segunda. Não tem intervalo. Porque fim de semana você está em cena, segunda-feira tem um monte de coisa de produção. Nós tivemos aqui uma declaração da coreógrafa Dud Herrmann, há pouco tempo, dizendo que tem uma dificuldade enorme com as leis de incentivo. Porque elas ingerçam muito os trabalhos e tudo mais. Tanto é que ela intitula o último trabalho dela de fora da lei. Como que você lida com essas coisas assim? Como é que é essa relação? A gente trabalha das duas formas. Eu acho que, no nosso caso, a lei de incentivo, ela sempre foi bem-vinda. São Paulo tem, como Minas também, tem boas políticas municipais de cultura. Tem a lei de fomento, que foi uma lei que veio a partir de uma inquietação dos grupos. Os grupos começaram a se reunir com o Gianni Rato. Vamos criar uma lei que vire mesmo, é uma lei municipal, que está aprovada independente do governo. Quer dizer, o troco-prefeito é obrigado a bancar ali. São, acho que, 6 milhões de reais por período, por ano, distribuído para grupos que têm uma pesquisa continuada em teatro. Mas também, a gente, como são muitos grupos em São Paulo, estabelecidos, então tem ano que você não vai receber a lei de fomento. Então, a gente tem, desde a situação ideal, que é trabalhar com lei Rouanet. O circo tem lei Rouanet, que não cobre os custos integrais do circo. Então, você consegue criar uma estrutura para o circo, mas a bilheteria é fundamental para completar esse custo. No caso do teatro, a gente tem, às vezes, a lei de fomento para gerir o teatro. A Petrobras já patrocinou a gente em vários projetos, a Brasil Telecom e outros. Mas tem situações que você se encontra, às vezes, que não tem nada. Então, isso é muito difícil. Quer dizer, eu tenho um teatro de 100 lugares, então, as contas não fecham jamais. Por sorte, na frente do meu teatro tem um bar. Então, esse bar, ele ajuda a cobrir os gastos do teatro. Ele é um patrocinador, né? Isso ajuda. Ajuda, exatamente. O bar, então, o bar é nosso também, a gente que explora o bar. Então, tem a mulher, a mulher do meu sócio, vai ficar ali. Então, é um bar que virou, não é um bar, ele está totalmente associado ao teatro. Então, é um bar que atende esse público que veio ao teatro. Então, virou um ponto de encontro. Formadores de opinião se encontram ali. Então, virou um ponto de boemia em São Paulo. Vocês exploram meio que a área de uma forma geral mesmo. Exatamente. E no circo também, quer dizer, o circo você tem todos, o ingresso é muito barato e você acaba. A pipoca acaba também ajudando a pagar os custos, né? Que nem cinema. A pipoca no cinema dá um bom dinheiro. Ok, Raul. O tempo é rapidinho. A gente vai dar uma pausa, né? Nós vamos falar um pouquinho na conversa com o Raul Barreto, mas voltamos depois do intervalo, batendo um pouco mais de papo, falando principalmente dos parlapatões. Até já. Estamos de volta com o programa Trocando Ideias, Especial do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, hoje recebendo aqui Raul Barreto. Raul, a gente já falou um pouco do trabalho do parlapatões, né? Certo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como que é a construção, principalmente, dos espetáculos? E essa coisa que é voltada mais ao circense, mas não é circo, né? Certo. Como que é esse trabalho aí do ator? Bom, os parlapatões vão completar a maioridade daqui a um ano. Então, com 17 anos, nesses 17 anos, produzimos já 34 espetáculos. O nome, às vezes, chama uma coisa infantil. Não é. Nós temos, desses 34, apenas 4 espetáculos, são espetáculos voltados para a criança. Eu acho que deve ter uns 5 que são totalmente adultos, quer dizer, que não servem no universo infantil. E os outros, eles atendem a esse público. Não existe um rótulo. São espetáculos para todas as idades. E aí, na coisa da linguagem, é a mesma coisa. A gente não procura repetir. A linguagem, é lógico, que permeia todo o trabalho, essa postura do palhaço. Então, você tem espetáculos que são puro circo, com números tradicionais, esquetes de 400, 500 anos, da tradição circense mesmo. Temos um circo, onde no circo a gente faz espetáculos muito circenses, de fato. E agora, estamos em cartaz com um espetáculo, que é o nosso primeiro espetáculo sério, não é comédia, chama Vaca de Nariz Sutil. É uma adaptação de um romance de um grande escritor brasileiro, chamado Campos de Carvalho. E é legal você fazer, você se permitir estar em cartaz. Em São Paulo, é o maior sucesso. As pessoas vão, às vezes, para ver a comédia, se deparam com uma coisa pesada, densa, mas profundamente lírica. Então, a gente conseguiu hoje atingir uma maturidade de se permitir até mesmo fazer um drama e agradar também o nosso público. Então, isso é muito legal. Pois é, mas nessa loucura, esse corre-corre, um espetáculo atrás de outro, um dia um, outro dia o outro, e o inusitado, como que você dá com isso? Porque você deve trocar texto, às vezes, deve estar branco. Você tem casos assim, como é que é? O trocar texto é engraçado, é como se fosse uma... Você tem um setup, a peça de hoje, essa que você tirou, é um compartimento e você vai nela. E aí, às vezes, o solo é mais complicado. Mas como a gente também lida muito com o improviso, no caso do espetáculo coletivo, é um presente. Um ator escreveu um texto, coitado dele, e graças a Deus, para a gente, a gente começa a tripudiar em cima, então vira e a gente adora o improviso. Então, e o público também que está assistindo a gente, gosta demais disso. Eu, o Henrique Streuter, o Claudio Neibrandão, são como quatro... É como se fosse um ataque de um time de futebol. Os quatro sabem tabelar muito bem, sabem muito bem cobrir uma eventual falha. Então, eles já se conhecem muito. Você já antecipa o que o outro vai dizer. Então, é muito mais fácil. É como você jogar com pessoas que já sabem tabelar com você. Até no improviso, então... Sobretudo no improviso. Mas acontecem casos assim? Já teve algum caso muito engraçado? Ah, acontece. Sim, de você te dar aquele branco, e daí o outro vem, te salva. Nós temos que fazer um livro, porque agora eu tenho que sentar os quadros e começar a puxar na memória o que aconteceu. Tem que registrar isso. Tem que registrar, é muito legal. Aqui, eu queria aproveitar para fazer com você uma parte do nosso programa, que é para a gente fugir um pouco aqui do assunto, do seu assunto específico, a gente começar alguns assuntos. Eu queria que você sorteasse um... Vamos ver... Para falar de uma outra questão, né? Mais aberta. O assunto que eu vou falar hoje vai ser verde religiosidade. Religiosidade, hein? Como que você lida com isso? Não podia ser uma coisa, né? Aqui no meio de Minas Gerais, tem que ser religiosidade. Mas como você lida com isso? Inclusive na questão dos espetáculos, né? Às vezes você faz um espetáculo que tem referência religiosa. Tem, tem. E você tem tradição com essas áreas ou não se preocupa com isso, em ofender credos e filosofias? O humorista por tradição, um comediante, ele não pode ser politicamente correto, na minha opinião. Então a gente não tem realmente nenhum pudor em ser iconoclasta. Então a gente, é, tem espetáculos que a gente faz, o Fabulio, por exemplo, ele é sobre fábulas medievais francesas e tem lá a história de um padre, que é um padre tarado, que sai com todas as mulheres da cidade. Então a gente faz isso, às vezes, em cidades, é espetáculo de rua. Normalmente, nas cidades pequenas, o melhor lugar é onde? Na Praça da Matriz, ao lado. É o quadro da igreja. E muitas vezes as freiras vão assistir, os padres vão assistir. Então a gente lida de uma forma... Porque é o humor, o legal do humor também, se você consegue ser crítico, é de uma forma mais leve, né? Então, tem até alguns temas que pegam mais pesado, mas a gente lida bem com isso. Agora, nada me impede de ir no palco, falar mal de tudo também, de brincar com todas elas também, disso, porque o palhaço, ele mostra o ridículo do ser humano na sua vida. E a religião tem muitas coisas também, ridículas, que você pode brincar com isso também, até de uma forma que você, às vezes, sublinhar um dado e até fazer que a pessoa fique mais religiosa a partir daquilo que ela viu em cena também. Às vezes é uma crítica de uma prática comum que a pessoa simplesmente não refletiu sobre aquilo. É, exatamente. A discussão, o diálogo é sempre bom para você entender até o outro. Porque, às vezes, o desconhecimento é a ignorância dos preceitos de uma outra religião. Diante de você já, com preconceito por não saber quais são os preceitos daquilo, você já, não, não gosto, não quero, isso não existe, isso aí é fanatismo, então... E essa postura não é a melhor, né? Não é a melhor. É diferente a nada. Raul, a gente vai dar mais uma pausa, vamos parar para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco novamente com o Raul Barreto no Trocando Ideias Festival. Estamos de volta com o programa Trocando Ideias Festival, hoje falando aqui com o Raul Barreto. Raul, a gente já falou um pouco sobre o trabalho, mas eu queria especificamente sobre esse trabalho do Bricabrac, que é um monólogo, mas você contracena aí como uma pulga, né? Isso. Como que é essa história? Minha paixão pela pulguinha gala, em homenagem à gala do Dali. Na verdade, o Hugo Pozzolo, que é o autor do texto, ele, antes de eu ser dos palapatões, eu fazia um espetáculo em São Paulo, se chamava Vira e Mexe. E o personagem era o Albertinho, que era um doido, e ficava em tempo e tempo contracendo com as crianças. E ele assistia aquele espetáculo em 90, e se inspirou para escrever, então, um solo para que ele fizesse uma coisa parecida com aquilo que ele tinha assistido. E ficou engavetado isso. Ele fez, não vou fazer, não fez, não fez, não fez. Quando foi em 2004, 2005, ele falou, vamos fazer o Bricabrac, vamos fazer um solo. Eu quero que você faça o Bricabrac, porque eu escrevi pensando em você, não tive saúde, não quero fazer. Então, aí nós começamos a pensar na ideia. Eu li o texto, adorei, me apropriei, e aí começamos a montar e foram surgindo várias ideias. A ideia básica do Bricabrac, ele é um leiloeiro, que tem um mercado das pulgas, e ele, então, ele vende bugigangas. Então, o teatro se transforma num palco com vários objetos, ele distribui dinheiro, vai para dentro, as crianças ficam enfermizadas que elas recebem dinheiro e podem comprar. E aí eu me canso de vender os objetos e resolvo agora, agora eu cansei, vou aproveitar que estou no teatro e vou vender história. Quem quer comprar história? E as crianças falam, eu quero, eu quero, eu quero. E eu vou então para três ou quatro crianças e pergunto que tipo de história que elas querem comprar. Sim. A partir... É bem interativo mesmo. É interativo, do subsídio que elas me dão. Eu quero uma história de amor e eu falo, na história de amor acontece o quê? Ela me dá uma cena, um cara, outro que é de terror, outro que é de esporte. Eu pego esses retalhos de história e então brinco com eles ao longo da minha história. Mas é meio improviso, isso funciona no improviso. É uma parte improvisada e uma parte roteirizada, a gente já sabe aonde vai. Vai ter a cena com a pulga, me apaixona pela pulga, tem toda a história de amor com a pulga. E essa parte improvisada, bota no palco também duas crianças para participar. Eu acho muito chato o teatro na quarta parede, onde você não rompe ela e o espectador é passivo, fica só olhando. Eu prefiro que ele rompa, que me traga elementos que eu posso devolver para eles. Bons ou ruins, sim. Então essa troca sempre é muito boa. Na questão de linha mesmo, do palhaço, a linha mais de diversão, a linha europeia segue muito mais para uma linha mais rígida, você tem uma tendência a mais. O palhaço brasileiro é tido como um mais amplo, que atua de uma forma mais múltipla e diversa. Como você vê isso? O palhaço europeu, no caso, ele atinge um tamanho grau de perfeição no seu número, mas você vê o número uma vez, você vê exatamente igual. Ele repete cada gesto, cada... e a comédia, ela é milimétrica, a comédia, ela é extremamente técnica. Você faz uma piada, você vai contar um, dois, três, que é o tempo de compreensão, a plateia vai rir naquele momento. Então eles são muito técnicos, você vê o número é perfeito. Agora, eu admiro, por um lado, eu acho que... porque você, a repetição, ela sempre tem uma coisa nova quando você faz, mas eu prefiro ainda, eu acho admirável, nos palhaços brasileiros, isso, essa capacidade do novo, de estar improvisando, de estar o tempo inteiro se recriando. Então... E tem disso da plateia também, do humor da plateia, isso interfere, né? Demais. Plenamente. E às vezes tem a plateia suíça, que é a plateia que você manda a piada e aquele... a gente chama de tum. Você mandou, você está acostumado a cacarizar, e de repente faz tum. Um silêncio mortal. Silêncio mortal. E aí é o desafio, vai tentar mandar a segunda, às vezes na quinta piada eles começaram a entrar. E às vezes não entram mesmo, então às vezes também você tem que estar sabendo que você nem sempre agrada também. Isso é outra característica. O ator brasileiro, ele tem um... às vezes um ego muito forte, ele tem uma resistência à crítica. E a crítica é a coisa mais normal. A pessoa falar mal do teu trabalho é a coisa mais normal. Eu acho que em média um terço da plateia não está gostando. É, para a gente finalizar, muitas pessoas questionam, não gostam de... ou veem de uma forma ruim, né? De ser chamado de palhaço. E você se intitula, né? Se auto-intitula palhaço aí. Para você, o que é palhaço então, né? O que é ser palhaço aí? Eu me orgulho, que eu adoro chegar em um hotel e preencher a ficha da profissão palhaço. Acho que a concorrência é desleal. Nós temos cada vez mais palhaços atuando fora do picareiro. Então aqui é uma crise que eu faço. Não venham ser palhaços. Os picareiros querem ser palhaços. Então, fazer os outros rirem é para mim uma alegria muito grande. Adoro o que eu faço. Onde eu me realizo mais, com certeza. Eu acho que é no circo, porque você tem ali um espectador totalmente desprovido de garras. Ele vem desprendido, pronto para se divertir. Então é muito legal. Então, o que eu posso dizer? Tenho 49 anos e rejuvenesço cada dia que eu faço um espetáculo dentro do picadeiro ou mesmo no palco. O meu alimento realmente é esse. É a alegria, né? É a alegria. Raul, muitíssimo obrigado. Obrigado, obrigado a todos aí. E nós terminamos agora mais um programa Trocando Ideia do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho